Relaxa na brisa e consegue falar de amor Maluqueiro chique, joga subi na net, vou de pé na em Brooksfield As madame de luxo, elas que me fazem convite Não atraco pisado mesmo e elas não resistem Vou de golfe, sportline, mó breque, mó chave Mandei entupido, só um G5 no vidro da nave Tô ligeiro com os radar que não pode dar trave Mas na reta cê tá com a marcha que o destino é baile Explica como que é Picadilha dos traque virou ima de mulher Colecionador de puta e elas não sabe Mas do meu pé tá com a marcha e já é Tá com a marcha e já é Fala pra mim se tu não gosta do meu jeito vagabundo Me amarro numa bandida como confesso e assumo Toda vez que eu te trombar vai ser a mesma fita Eu vou deixar você sentar muito louca de brisa Foi só pra ver tu me ligando no dia seguinte Oi, vida de que tô te amando, cancela, resiste Já decorou até o caminho da minha suíte Não é querendo te assustar, mas com nós é o seguinte Pra mim já deu o falou Tô tacando uma acima do robô Relaxa na brisa, encosta e nem fala de amor Cê sabe que os traque mesmo fala que gostou Pra mim já deu o falou Tô tacando uma acima do robô Relaxa na brisa, encosta e nem fala de amor Se envolve com os tracos mesmo e fala que gostou Pra mim já deu o falou Tô tacando uma cima do robô Relaxando a brisa, encoste nem fala de amor Se envolve com os tracos mesmo e fala que gostou Pra mim já deu o falou Posa na banca dos moleque, que hoje nóis tá chefe As felina de raça se rende, perde a postura O macho de graça sai, não tá pra passar e no flash Nóis tá melhor do que cês pensa, eu sei que não atuo Num preto novo, no topo, contaram o truco Nóis foi buscar aquilo que seu pai te deu cuzão Hoje jogam na pista o esporte de modelo novo Se morde ao ver as duas, nalha dando condição Pros maloca que toca, pilota Joga no peito e faz de brinquedo os robôzão A vista, as corda incomoda, é foda Verói que nunca teve nada, animal condição Pros maloca que toca, pilota Joga no peito e faz de brinquedo os robôzão A vista, as corda incomoda, é foda Ver nós que nunca teve Pra mim já deu o falou Tô tacando macho em cima do robô Relaxa na brisa, encosta e nem fala de amor Se envolve com os drac meme, fala que gostou E fala que gostou Pra mim já deu o falou Tô tacando macho em cima do robô Relaxa na brisa, encosta e nem fala de amor Se envolve com os drac meme, fala que gostou E não para não quer macho, trago no dry borracha Faz plantação, importação, é fumaça na praça E muita fé, molecadinho, olha nós quem diria Quem já passou e provou do doce amargo da vida Na vila fez coleção de nave, canhão Caiu no golpe dos Raul, é clone o cartão É vulgo na peita de time, artista, artista e crime é crime Quem é cria, não é criado, nós reforça o papo Vai deitar se não afirma, se vim de pé quebrado Que nós odeia, se é povo e corta atrasalado Vai deitar se não afirma, se vim de pé quebrado Que nós odeia, se é povo e corta atrasalado Pra os que vejam Tô tranquilo, tô firmão Outra flecha O bonde é só coração Bicos, fujos, se morde Luta e toco o pacote Predestinado com uma missão Para analisar o reflito, quanta vez na vida eu fui sem compromisso Olha só pra cada agenda de míssil Os moleque coleciona hit, faz coleção de motos Pra mim eu cê tá dinheiro, já gastei milhões de foco Parando no baile multidão de fã Doida pra entrar na minha van Se meus cartes, levo pra outro lado É a serpinha mandando no beat, lookinha, vai chegando, vai pro pesado Tô tacando o macho em cima do robô Relaxa na brisa e calça e nem fala de amor De novo vim com os traque, mas me fala que gostou Fiz minha parte e não falou Tô tacando o macho em cima do robô Relaxa na brisa, encosta e nem fala de amor Se fobe com os drac mesmo e fala que gosto E fala que gosto